Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer A minha alma tem sede de Ti Ó Espírito Santo, estou aqui Aqui eu vim para dizer Eu quero mais te conhecer A minha alma tem sede de Ti Ó Espírito Santo, estou aqui Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Seu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Seu altar Flui Espírito de Deus Flui aqui neste lugar Flui sobre mim, ministro Teu propósito O meu coração é o Seu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Seu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Seu altar O meu coração é o Seu altar O meu coração é o Seu altar Vem Espírito de Deus O meu coração é o Seu altar Vem Espírito de Deus